The Doors foi outra banda rock norte-americana fundada em 1965 em Los Angeles da Califórnia e que tocava o género rock psicodélico. Música 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 When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. Jim Morrison foi um cantor, compositor e poeta norte-americano mais conhecido como o vocalista da banda de rock The Doors. Música 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 Música